Se você quer aumentar o seu lucro e atrair muito mais clientes, você precisa ter os contatos dos melhores fornecedores de bolsas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Revenda Lucrativa. Para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória. Trabalho com vendas de mercaderias há mais de 5 anos e nesse canal aqui eu dou as melhores dicas para você aumentar as suas vendas, atrair mais clientes e também passo os melhores contatos de fornecedores com os melhores preços. E nesse vídeo aqui eu vim gravar a parte 2, eu tenho um primeiro vídeo de fornecedores de bolsas. Vou estar passando aqui para vocês mais 4 fornecedores de bolsas. Então eu já peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo porque eu tenho uma dica extra que vai fazer total diferença nas suas vendas. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal para poder me ajudar. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo que eu vou estar postando aqui todas as semanas para vocês. Então, bora para o vídeo. Bom pessoal, como eu disse para vocês aqui, eu vou estar passando aqui 4 fornecedores de bolsas. São contatos confiáveis, vocês podem ficar tranquilos e esses contatos aqui eles são do Instagram. Como de costume eu vou deixar um print certinho com o Instagram do fornecedor e vou deixar o user certinho também para ficar mais fácil de vocês conseguirem pesquisar lá e encontrar. E se você tiver interesse em alguma das mercadorias, basta você entrar em contato através do Instagram, vai mandar uma mensagem lá no direct para eles falando que você se interessou na mercadoria, falando a quantidade que você quer. Que eles vão te informar o preço, o prazo de entrega, tudo certinho. Então vamos lá, o primeiro fornecedor que eu tenho para passar para vocês é a SP Beggs. Pessoal, a SP Beggs já diz o nome, é uma fornecedora aqui de São Paulo. Eles revendem no atacado as bolsas. Todos os contatos que eu vou passar aqui para vocês, eles são do atacado. Eu costumo passar no atacado porque sai um preço melhor para vocês estarem comprando e quem revende geralmente compra no atacado. A SP Beggs você vai encontrar bastante variedade de bolsas. Tem de vários tamanhos, de vários modelinhos. Vou estar deixando as fotos aí para vocês. São bolsas de qualidade para vocês estarem revendendo. Se você quer revender por conta própria ou se você tem alguma loja, vale muito a pena você estar entrando em contato. Segundo fornecedor que eu tenho para indicar para vocês de bolsas é a Cintia Bolsas Atacada. Pessoal, a Cintia Bolsas Atacada também tem mercadorias de excelente qualidade. São bolsas assim, uma mais linda que a outra. Tem de todos os tamanhos, tem aquelas que estão na moda, né? Que são novidade, aquelas de mão que o pessoal está usando agora. Essas saem bastante. Então, assim, é uma fornecedora que tem bastante variedade de mercadoria. É confiável e é uma fornecedora que eu indico para vocês. Terceiro fornecedor que eu tenho para passar aqui para vocês de bolsas é o Júnior Bolsas. Pessoal, o Júnior Bolsas também é meio de não atacar nas bolsas. É um excelente fornecedor. É confiável, tem boas avaliações. Vocês podem ficar tranquilos. Todos os fornecedores que eu passo aqui para vocês são confiáveis. O Júnior é um deles. E lá você vai encontrar todo tipo de bolsa, tamanho. Então, vale muito a pena você estar dando uma olhada e entrando em contato para estar adquirindo as mercadorias. E o quarto e último fornecedor que eu tenho para passar para vocês é a Fan Store Atacado. Vai estar escrito o ZZ certinho aí para vocês. A Fan Store Atacado também, pessoal, tem uma grande variedade de bolsas. São bolsas de qualidade. Lá vocês vão encontrar de vários modelos. Também tem de vários tamanhos. Ela entrega tudo certinho com nota fiscal. Podem ficar tranquilos. É uma fornecedora confiável com boas avaliações que vale muito a pena vocês estarem entrando em contato. Bom, pessoal, esses fornecedores de bolsas que eu passei aqui para vocês, eles são bons sim. São confiáveis. Vocês podem ficar tranquilos. Porém, eles não são os melhores. Esses não são os fornecedores que eu uso para estar lucrando alto, revendendo bolsas. Então, você precisa mesmo ter acesso à melhor lista de fornecedores do Brasil que tem os melhores preços para você estar, acho que, nas mercadorias e revendendo. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores com os melhores preços, com as mercadorias de melhor qualidade. Fazendo assim, você aumentar muito mais o seu lucro e as suas vendas. Isso é possível, pessoal, através da lista de fornecedores que eu venho usando para lucrar, que muitos vendedores estão lucrando e não passam para vocês esses contatos. Eu estou indicando aqui para ajudar vocês. Esses fornecedores são confiáveis. Entregam mercadorias de excelente qualidade. Tudo com nota fiscal, tudo certinho. O prazo que você precisar são super prestativos. E vale muito a pena vocês terem os contatos desses fornecedores. São fornecedores de diversos segmentos. Tem de bolsas, tem de eletrônicos, semijóias, bijuteria, roupa, calçado, perfume. Tem de tudo que vocês imaginarem. Uma lista completa para você lucrar muito. Então, é uma lista que também tem três bônus exclusivos que vão ajudar você a fazer a sua panela de vendas, a montar a sua loja no Instagram, no Facebook. Fazendo assim, você atrair mais clientes. E é uma lista que vai te dar todo o suporte que você precisar. Então, se você quiser estar aumentando o seu lucro, ter acesso aos melhores contatos de fornecedores com os melhores preços, eu vou estar deixando o site oficial da lista aqui na descrição do vídeo. Para vocês estarem conhecendo, dê uma olhadinha porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo aqui tenha ajudado. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp com os seus amigos, com as pessoas que você conhece. Para fazer com que eu chegue mais pessoas e ajude mais pessoas. E deixe um comentário aqui dizendo se você gostou desse vídeo. Deixando a sua sugestão de vídeo para eu estar gravando aqui. Que eu vou ter certeza que eu vou estar gravando para vocês. E vou estar deixando um coraçãozinho aí no seu comentário e vou estar te respondendo. Qualquer dúvida em relação a lista de fornecedores, também pode me chamar no meu WhatsApp pessoal. que eu esclareço para vocês. E foi esse o vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.